E aí galera, beleza? Aqui é o Marco, seja bem-vindo a mais um vídeo. Tamo aqui com o Pablo, falo aí. Eu sei que a frequência tá baixa. Então, me desculpe. Porque eu tô passando mais um natal com a minha família. Desculpa aí, porque minha avó torceu. A frequência tá baixa. Mas fica tranquilo que ainda vai ter vídeos. Não vai ter tanto. Beleza? A gente vai fazer o desafio da 12 nova. Da 12 nova. Né, Pablo? E por que eu não tô gravando, Marcos? Tanto assim. É porque... Eu não sei. É porque um amigo meu tá aqui em casa. Um genado ruim. É eu que fico jogando com ele, né? É vocês que ficam meio sem conteúdo. Não dá pra fazer. Pablo, porta a ponta aí. Galera, dá o like. Se inscreva aqui na parte do sininho. Senão... Se não... Se não... Desculpa aí pelo barulho. Senão, já sabe, né? Vé, não vai... Eu vou... Eu vou... Eu vou dar presentes. Eu não sei. Eu vou dar dança. Eu vou dar essas coisas. Eu vou dar dança. Só pedir pra mim que eu vou fazer. Mas eu tô com zero V-Bucks agora. Esse exato momento. Ah, tá. Pensava que eu não tinha entrado. Eu levei um assunto, mas eu entrei. Você entrou primeiro, né? Ainda tá na tela de carregamento? Ah, e se eu morrer, eu não sou ruim com essa dança. Vamos tentar ganhar pelo menos uma partida. Né? Eu não sei como... O último vídeo foi em uma semana atrás. Pegou 8 views. Já tá bom, né? 8 views. Em uma semana ou uma... Já tá bom. É bom, até. E tem... E depois eu vou... Não vai explicar. O desafio a gente só pode usar 12. Mas a gente pode usar outras armas. Senão vai ser impossível. A sucro do gra... Então, se vocês não conhecem essas 12, é as 12 novas. Né? E se vocês não ouvirem tanto barulho aqui? Se vocês não ouvirem tanto barulho assim, é porque eu se mudei. Essa semana. E aí... Tô na casa nova. Mas aqui tá bom. Vamos... Vamos cair onde, papo? A gente vai cair em cidade porque é o cara que tem as 12. Senão... Se eu crente... Pelo menos que pegar aquela 12. Já cai direto e pega a 12. Né, papo? Ou você pega, ou eu pego. Né, papo? Tô com... 3.422. E eu... Galera, eu... Eu vou fazer um vídeo meio polêmico, mas não me xinguem, beleza? É, mano... É segredo. A gente só usa essa 12. E outras armas. Eu tô com... Eu tô com 3.422. Tem um cara, velho? Ah, não. O cara... O que é melhor dela? Eu ou você? Deixa. Pra mim, a gente é igual. A gente é bom, claro. Mas veio ela, mano. Na moral, eu começo a chorar. Porque esse desafio é um cara. Ah, velho... Ah, boa. Fortnite. Ah, deixa que eu mato, deixa que eu mato. Não, tô zoando. Ah... Ah... O cara tava miado, tá bem? Você me deu dano, vado, praticamente. Ah, não dei... Ah, não é uma competição, beleza. Ah, não é uma competição. Ah... É... Ah, não, cara. Por quê? Mano, eu tenho medo que não esteja gravando e a gente ganha a partida. Eu tenho muito medo. É... E aí, depois que eu faço tudo de novo. Então... Então... Eu vou pegar um... Vamos lotear, Pabllo, primeiro. Beleza. Na verdade, os boi podem vir em qualquer lugar no mapa. Ah, mano, você podia coisar. Tá... Tá... O problema dessa dança é que não é que ela é fraca, que ela gasta muita bala. Ah, eu desculpa aí, galera, se eu não usei essa 12. Eu vou... Eu, 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 eu desculpa aí, galera, porque essa 12 não dá pra... Ela tira pra você fazer... Eu vou pegar o peixe, é tipo você que fica desviando, cara. Você que acertou o tiro. Se você gostou do meu conteúdo, cara, dá like. Que eu vendo nos últimos dias, você estava desinscrevendo o meu canal. Eu fiquei bem triste. Só porque eu trago Fortnite que desinscreve nessa merda. Não, pode ser assim. Pelo menos que tá inscrito... Não, você quiser não ver meus vídeos, mas... Pelo menos que tá inscrito, não desinscreve, beleza? Já deixa o meu... Eu triste. Pelo menos que tá inscrito, não desinscreve, beleza? E aí, você conseguiu fechar o daquilo? Eu preciso de uma M4 melhor, cara. Eu tenho aqui pra mim... E eu preciso de uma M4 melhor. Eu tô bem, mano, tô sem nada. As vezes morre, porque é noob, eu vou pegar essa... Opa, acho que a gente precisa ir para si. Eu tenho dois kits. Mano, se eu morrer pra ser, eu vou ficar bem bolado. É educado, tira a vida. Eu vou usar areia pra chegar mais rápido. Para de lutear, Pabllo. Ah, mano, eu nunca vou chegar na safe, nunca. Por que o Pabllo? É cura cura, né? Esse aloca instantâneo que você fala. Bom... Eu queria testar. Por que eu não falo que é cura cura? Não, cura cura... Mano. A moral, tô de boa na minha, os caras me atormentando. Sim. Tem. Aí você tá com tanta pouca vida assim... Tem um kit. Opa, depois se me ajuda a fazer um desafio, você se mata só uma vez? Pra me completar. Mas eu não vou gravar no vídeo, pelo amor de Deus. Depois você se mata, aí eu te salvo pra mim fazer o desafio? Deixa eu dar um... Hum, tem. Não tem cara aqui, mano. Os caras vão pegar... Não vão achar que eu tô fujo do solo. Vou fugir ao máximo, Pabllo, beleza? Esse cristal dá um impulso. Esse cristal dá um impulso. É beleza. É legal. Mano, e a gente tá no meio do caminho pra sempre. Se a gente morrer nesse caminho, eu vou ficar bem bolado. E se a gente ganhar essa partida, é sorte. Então, a gente que joga só um... Eu já sei. Eu vi. Ah... Isso... Não, mas... Ah, passaram o cara. Os caras botaram bem. Deixaram isso aí. Tá, vou pegar esse cristal. Pega... Aí. Eu não sabia o que que era isso. Pensava que era só um efeito, mas... Onde? Os caras ficam fazendo arena, mano. Botan... Ele já me viu, Pabllo. Vou tentar... Isso que eu tô... Eu marquei. Eu... Eu... Eu tô fugindo. Matei. Matei. Não. Por enquanto, não. Tô com... Três mil e quatrocentos e... Cinquenta e seis. A gente que gasta nossos ouros para... Esse desafio. Idiota. Ainda duas é zoado. É... A gente que se é muito bom pra matar um cara. Não. Eu não peguei. Eu achei. Eu não percebi. Ô, Pabllo. Posso beber um chudão? Ah, esquece. Não vou beber chudão, não. Tem uns barrios aqui. O cara, era um Wolverine? Ele tava aqui. Não. Ele tava andando. Ele lutou. Ele parecia um bote. Ele nem lutou. Ele ficou campeonato. Ele me... Ele me esperou. A hora que ele abriu a porta, vai aparecer. Ele só me deu um tiro de tática. E não... E ficou parado. Não sei como. Não. Ele tava andando. Ele tava tentando me matar, mas ele só deu um tiro de tática. Tá zoando. Não vou dançar não. Caraca. Não. Eu... Pra mim nem aparece. Pra mim. Não. Não. Eu vou esperar o cara. Dá sim. Ó. Não. Não dá mesmo. Ó. Amor pra treta. Que eu tô gravando. Mano. Se acontece isso cara. Eu vou ficar bem bravo. Mano. Se acontece isso cara. Eu vou ficar bem bravo mano. Mas eu vou deixar o que? Eu vou deixar em sniper. Mas eu não tenho espaço. Eu posso. Eu posso usar bolinha? Eu posso usar bolinha? Calma. 104. Calma. 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 Caramba. Não. É porque o problema. É. Olha o problema da 12 Ah, Pabllo, não dá, cara Eu tentei gravar, mas Esse foi o vídeo Tentei gravar, não deu Pelo menos Ficou em quinto Esse foi o vídeo, dá o like Galerinha do Youtube Gameplay Falou e tchau